A tornozeleira dele, o Wi-Fi, estava no quintal da residência, fumando narguilho com as pessoas ali, de repente os caras chegaram para eliminar ele mesmo, para matar ele mesmo. Foi tiro para tudo quanto é lado. A reportagem, você, Letícia Freitas. Uma execução em plena luz do dia. Dois homens teriam chegado em uma moto e atirado contra um jovem que estava nessa residência. Isso foi logo no início da manhã. João Víctor Muniz de Paulo, de 20 anos, morreu na frente da família. A vítima estava de tornozeleira eletrônica e tinha saído da prisão há cerca de dois meses, onde respondia pelo crime de tentativa de homicídio. E agora, o rapaz foi executado dentro da própria casa. Além dele, duas mulheres ficaram feridas. Segundo as informações, as vítimas estavam na frente da casa fumando narguilho, quando foram surpreendidas pelos disparos. As informações iniciais também indicam uma possível troca de tiros entre o João Víctor e os atiradores. Mas, ele acabou sendo alvejado diversas vezes e morreu no local. O suporte médico avançado esteve no local e os socorristas tentaram reanimar o rapaz. Mas o óbito foi constatado. A irmã de João Víctor e outra mulher também foram socorridas. Um dos tiros acertou de raspão na mão de uma e a outra teve ferimentos no braço por conta dos estilhaços. Ambas foram encaminhadas ao hospital. Dentro da casa foram encontradas duas capas de colete balístico e um revólver calibre 38, que estaria na mão de João Víctor, além de uma munição deflagrada. O fato aconteceu na Rua dos Eucaliptos, no Jardim das Flores, em Sarandi. E esse foi o terceiro homicídio registrado na cidade, em menos de 24 horas. Tá aí, o rapaz estava em casa, carregando a tornozeleira dele. Eram as seis horas da manhãzinha. Estava fumando na arguilha com as moças lá e os caras chegaram pra matar ele. Chegaram pra matar ele mesmo, entendeu? Só que, pelo que dá pra gente entender aí, ele também estava preparado, viu? Que você viu duas capas de colete balístico, estava na casa dele. Tinha um revólver também, que estava municiado. Só que, como os caras pegam ele de surpresa de manhã, não deu tempo dele se defender. E aí, meteram bala nele. Dá pra vocês terem uma noção do tanto de tiro, do tanto de tiro, que dispararam o portão ali, tudo furado de bala. E, realmente, o caso chama atenção. Isso aconteceu hoje cedo, de madrugadinha, ali na cidade de Sarandia. Ali é Jardim das Flores, né? Mas, na verdade, é ali na região do Jardim Verão. Tem uma outra imagem. Ah, mandaram pra mim uma... É ele mesmo? Confirmou que é ele? Então, coloca a imagem pra mim. Tem imagem aí? Aí. Aí, a imagem do rapaz, seria esse rapaz que morreu, ostentando, tomando uma, com o revólver na mão que foi apreendido, com o colete balístico, tá vendo ali, ó? Inclusive, apontando a arma de direção de quem estava filmando. A polícia já está com essa imagem também. Será que o motivo foi...